Olá a todos, mais um vídeo aqui. Galera, é o seguinte, hoje eu vou comentar um pouco sobre o novo evento, né? Esse aqui que vocês estão vendo, Lendas do UFC, do Jorge St. Pierre. Diferente dos outros eventos que a gente joga aqui no jogo, Diferente dos outros eventos, esse aqui, do Jorge St. Pierre, Lendas do UFC, tem que comprar para poder jogar, né? E onde é que faz isso? Aqui, ó. Você vai lá em cima, nessa loja aqui do jogo, né? Onde tem esse diamantezinho aqui em cima. Você clica nele e tá aqui, o evento do Jorge St. Pierre. E olha só quanto tá valendo ele, 100 mil pontos do UFC. Logo mil, né? E eu tenho 41. Eu gastei tanto meus pontos. E esses são os prêmios que a gente ganha. A gente ganha um Jorge St. Pierre 3 estrelas. A gente ganha aqui um passo do evento de Lendas, para poder jogar aquele evento lá. Esse passo de evento dá acesso ilimitado ao evento Lendas de Jorge St. Pierre. Depois de comprar, este evento não expirará, ficando disponível para jogar até ser concluído. Temos aqui, dois itens genéricos, né? Itens de posição genéricos e um item de posição de MMA. Seis, quer dizer, né? Sete de itens genéricos, um, esse aqui. Sete desse, dois desse, nível 2. E seis desse aqui, de item de posição de MMA. E a logotipo do GSP. Então, assim, galera. Mil pontos, né? Do UFC é algo acima daquilo que eu esperava, né? A gente vem aqui, pontos do UFC. Aí, para adquirir, para adquirir mil e cinquenta pontos do UFC, o valor é esse aqui, ó. Cinquenta e quatro e noventa, ou seja, cinquenta e cinco reais para fazer a recarga. Então, é um dinheirinho massa aí, né? Que vai embora do bolso da gente. Mas, para quem quiser aí, né? Pode estar comprando aí os pontos e jogando o evento do Jorge St. Pierre. Que, se Deus quiser, eu acho que é o que eu vou fazer, né? No final desse mês. Agora, eu não posso que eu tive aí uns imprevistos, mas... Estarei jogando aí, em breve aí, e mostrando a vocês. Voltando lá ao evento do Jorge St. Pierre. Em recompensas aqui. Nós temos garantido, né? Um Jorge St. Pierre cinco estrelas. Uma pose dele, né? Inclusive, é muito legal, né? Com o cinturão dos meios médios. Temos aqui um item de posição. Para upar um atleta, né? Usado para subir a posição de atletas. Tem mais dois ali embaixo. Duzentas mil moedas. Outro logotipo. Do Jorge St. Pierre. E item de treinamento. XP de atleta. Então, assim, galera. Vale muito a pena, assim. Por conta que nós ganhamos um... Garantido, né? Um Jorge St. Pierre aí de quatro estrelas, né? Mas, logo no começo de cara, né? Ganhar um de três estrelas. Depois de fazer uma recarga de 55 reais. Fica aí minhas dúvidas, né? Mas vamos lá falar um pouco do evento. Esse evento aqui a gente joga com o Jorge St. Pierre, né? Em uma de suas melhores lutas, né? Contra o Matt Higgs, né? Que é a primeira luta. Jorge St. Pierre contra Matt Higgs. Depois vem Jorge St. Pierre contra BJ Penn. Depois vem Jorge St. Pierre contra Carlos Condit. O UFC 154, UFC 158. Contra Nate Dias. O UFC 167 contra Johnny Hendricks. E o UFC 217, que foi a última luta do DSP no UFC. Nesse UFC, ele lutou contra Michael Bisping. Pelo cinturão dos pesos médios. Onde ele finalizou, né? O Bisping e se tornou campeão. E logo após se aposentou. Então assim, galera. Pra ganhar esse Jorge St. Pierre aqui, vale a pena jogar esse evento. Né? Um lutador de 4 estrelas aí, vale muito a pena. Tá aqui mais uma vez, né? E aí os mil pontos, né? Do UFC. Que após as últimas atualizações aí, ficou muito difícil de ganhar, né? Não sei por quanto tempo esse evento vai estar disponível, né? Pra quem já comprou o passe lá. Ele vai continuar. Isso aqui, ó. Pra quem já comprou isso aqui. O evento vai continuar até a pessoa concluir. Mas pra quem não comprou ainda. Eu não sei por quanto tempo ele vai ficar aqui, ó. Disponível, tá? Então. Não sei se vai dar tempo pra chegar a final desse mês, tá? Mas eu, se Deus quiser, se der tudo certo. Eu estarei comprando. E jogando aí, mostrando a vocês. O que mais eu queria falar? Aqui, galera, sobre o Charles do Bronx, né? Eu tinha feito aí um vídeo. Aí atrás. Há um tempo atrás. Falando sobre a próxima atualização. Que seria mais difícil pra upar os atletas, né? Por conta de... Que vão gastar muito, né? Vai ser mais caro agora pra estar upando os atletas, né? Então tá aqui, ó. Charles do Bronx. Todos os itens aqui disponíveis. Mas olha lá embaixo o valor. Pra subir esse atleta de posição. 70 mil moedas. E... Eu só tenho 22.514. Então eu vou demorar um pouco, né? Com o Charles do Bronx assim. Ficou um pouco mais difícil aí. Pra galera que continua jogando esse jogo, sabe ainda. Antes era bem mais fácil de subir de posição. Agora tá bem mais complicado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram... Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí Obrigado.